Parabéns a você, nessa lada querida, meu bem-vinda, meu bem-vinda, meu bem-vinda, Parabéns a você, passada querida, parabéns a cidade, os anos de vida fazem pra você. O Léo se formou, ela se casou, um, dois, um, três, foi pra cama com a mão. Parabéns a você, passada querida, meu bem-vinda, meu bem-vinda, meu bem-vinda, meu bem-vinda,